Oi gente, o vídeo de hoje é desse vidro aqui ó, decorado com abóboras se você gostar desse vídeo não se esqueça de dar um joinha pra mim subscrever o meu canal se ainda não for inscrito em meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo de artesanato e culinária aqui do meu canal vou forrar a tampa do meu vidro com EVA verde, aqui eu tenho um pedaço de EVA verde escuro vou esquentar ele aqui na prancha até ficar bem molinho e vou termomoldar a tampa do meu vidro aqui nesse meu EVA aqui ó vou colocar o vidro aqui, vou puxar aqui o EVA até ficar o formato aqui da tampa do meu vidro puxar assim, deixar esfriar aqui aqui ficou o formato da tampa agora eu vou colar aqui em cima da tampa uns pedacinhos de fita dupla face agora eu vou passar um pouco de cola quente aqui vou colocar aqui assim na lateral da tampa do meu vidro e vou colar ela aqui agora eu vou cortar aqui o excesso e vou deixar a tampa do meu vidro já encapadinha com o EVA cortei o excesso que estava aqui na tampa do meu vidro ficou assim, agora eu vou usar essa fitinha aqui ó essa fitinha aqui pra decorar aqui a lateral do meu vidro vou colar ela aqui com um pouco de cola quente aqui assim na lateral da tampa do meu vidro assim e aí e aí vou fazer umas fritas aqui ó vou fazer umas fritas aqui ó e aí vou fazer umas fritas aqui ó folhinhas agora para colocar no meu vidro. Um pedacinho de massa de EVA verde, uma bolinha, uma coxinha assim, uma bolinha, uma coxinha. Agora eu vou achatar ela. Vou pegar a faquinha de esteca e vou marcar a minha bolinha, assim. Agora eu vou marcar aqui dos lados. Apertar um pouquinho aqui a ponta e vou fazer várias folhinhas dessa aqui para colocar no meu vidro. Vou fazer com esse verde aqui dessa cor e com o verde um pouquinho mais claro. Fiz essas folhinhas todas aqui. Aqui eu tenho meu vidro que eu vou usar para fazer o meu vidro de abóbora. Agora eu vou colar todas essas folhinhas que eu fiz aqui no meu vidro. Vou usar um pouquinho de cola branca, cola de artesanato. Vou espalhar e colar as folhinhas no vidro. Vamos lá. 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 Eu colei as folhas aqui no meu vidro Agora eu vou fazer umas abóboras E vou colar aqui também nesse meu vidro Um pedacinho de massa laranja Que eu vou fazer a minha abóbora Vou fazer várias abóboras para colocar ali no meu vidro de abóbora Vou fazer uma bolinha com a minha massa laranja Depois eu vou dar uma achatadinha assim nela Achatei a minha bolinha Agora eu vou pegar essa esteca aqui Vou achatar um pouquinho aqui E achatar um pouquinho assim também no fundo Vou pegar essa esteca aqui Vou fazer um furinho aqui para marcar Dá uma abobrinha achatada E com a esteca de faquinha Eu vou fazer as marcações que tem a abóbora Marquei bem a minha abóbora Vou usar um pedacinho da massa marrom E vou fazer um cadinho para a minha abóbora Vou fazer assim uma cobrinha Vou colocar aqui neste buraquinho que eu fiz aqui E na arco com ele Vou diminuir aqui que está muito grande Vou colar aqui Já colei um aqui Já fiz Já colei um aqui Vou colar a outra aqui assim A outra abóbora aqui Vou fazer uma folhinha aqui também para essa minha abóbora Eu fiz para essa, vou fazer para essa também Vou fazer mais umas duas ou três abóboras E vou colando aqui no meu vidro Colei uma folhinha aqui Música Enquanto o meu vidro de abóbora está assim, vou fazer só mais uma abobrinha para colocar aqui nesse cantinho. Já colei todas as minhas abóboras aqui no meu vidro. Só fiz a abóbora do jeito que eu mostrei e fui colando assim as folhinhas e as abóboras no vidro. Flor amarela para colocar na tampa do meu vidro. Eu abri um pedaço de massa amarela e vou cortar duas florzinhas com esses cortadores de flor, uma maior outra menor. E vou fazer uma flor de abóbora para colocar na tampa do meu vidro. Vou fazer uma abobrinha bem pequena para eu colocar ali na tampa do meu vidro uma bolinha. Depois vou dar uma achatadinha assim na bolinha. Vou fazer um furinho aqui. Um furinho aqui no fundo. E vou marcar ela com a esteca de faquinha. Fiz um cabinho aqui para a minha abóbora. Vou colocar aqui no cabinho marrom. Vou colocar ele aqui. Vou pegar aqui a minha tampa. Vou colar a minha abóbora aqui em cima da minha flor. Vou esticar esse meu cabinho marrom e vou prender ele aqui. Agora com a massa verde eu vou fazer umas folhinhas para eu poder colocar ali também na tampa do meu vidro. Uma coxinha. Achatar. Marcar a flor, a folha com a esteca. Estou fazendo umas folhinhas para colocar aqui. Coloquei esta folhinha aqui. Coloquei uma aqui. Coloquei duas aqui em cima do cabinho da minha abóbora. Vou colocar mais umas folhinhas aqui. Vou colocar esta folhinha aqui. Vou colocar mais algumas folhinhas aqui. E vou esperar secar. O meu vidro de abóbora, por enquanto, está assim. Ficou assim a tampa do meu vidro de abóbora. Aqui está o vidro. Estas aqui já estão quase secas, que eu fiz ontem. E hoje eu fiz a tampa. Fiz esta flor aqui amarela. Coloquei uma abóbora laranja aqui. Coloquei estas folhinhas do lado. Coloquei uma folhinha aqui em cima também. Outra aqui. E ficou assim o meu vidro de abóbora. Coloquei esta rendinha aqui do lado aqui. Uma tampa. Correi a tampa, correi a verde. O meu vidro de abóbora ficou assim. Aqui em cima eu coloquei uma flor de abóbora. E coloquei esta abóbora em cima. E aqui eu coloquei só as folhinhas e as abóboras. Eu enchi ele com bombons de Halloween. E ficou assim o meu vidro de abóbora. Obrigada gente. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo.